Uma menina de 10 anos e a infância roubada. A mãe sabia dos abusos? Acompanhe comigo. De madrasta, ela virou confidente. Mais do que isso, assumiu o papel que deveria ser da mãe diante do maior trauma que a garota já viveu. Olhando para a Sainteada, que está aqui, te agradecendo. O que você disse para ela? Eu amo muito ela. Ela é a filha que eu não tive. Uma menina de 10 anos, vítima de violência sexual dentro da própria casa. Exames que não deixam dúvidas. Um pai em choque com a revelação. E ao mesmo tempo, aliviado por ter encontrado na nova companheira a maior aliada para ajudar a menina a superar o medo. Pai, essa mulher é uma guerreira. Só tenho muito que agradecer a ela. Estar do meu lado num momento tão difícil como esse. Num momento de terror, né? Na verdade. E estar aqui me apoiando, apoiando a minha filha. Coisas, fazendo coisas que era para a mãe ter feito. A garota saiu da Bahia, onde morava, com a mãe e o padrasto, para passar uma temporada com o pai e a madrasta em Morungaba, interior de São Paulo. A garota e a madrasta nem se conheciam pessoalmente. A Luana começou o relacionamento com o pai da menina há cerca de dois anos. Só que durante todo esse tempo, a mãe não permitiu que a garota visitasse o pai. Mesmo assim, a madrasta conversava com ela praticamente todos os dias, por mensagem ou chamadas de vídeo. Foi assim que elas viraram amigas. Criaram uma conexão. Então, duas semanas depois de chegar aqui, a garota tomava banho quando a madrasta se ofereceu para ajudar a lavar o cabelo. E foi naquele dia que ela percebeu algo suspeito. A denúncia da menina aponta o padrasto como pedófilo. Então, eu fui dar banho nela, né? Fui dar banho nela e eu percebi que a roupa íntima dela estava manchada. Dentro do box ainda? Dentro do box, exatamente. E aí eu comecei a perguntar para ela assim, porque não é normal uma criança estar com uma roupa íntima desse jeito. Se uma mulher adulta já não é, imagina uma criança. Eu perguntei para ela, o que está acontecendo? Você sentiu dor aqui? Fiz o movimento. Ela falou assim, não. O que ela disse e que sentia? Ela falava que sentia ardência e coceira. Algo lhe incomodava? Algo incomodava. Algo incomodava, exatamente. Então, eu resolvi sair, falei para o meu marido, eu falei, olha, isso não é normal. E aí eu acabei dando banho nela, terminei o banho e levei ela para o hospital. Chegando no hospital? Chegando no hospital, a médica começou a conversar com ela, ela foi explicando realmente o que sentia e a médica perguntou para ela o porquê que ela estava desse jeito. Então, ela foi e falou que ela não conseguia falar o nome dele. Ela falava aquele outro lá, o namorado da minha mãe, mexia comigo. E a médica foi perguntando que jeito que ele mexia e ela foi se expressando. Ali meu mundo desabou. Um banho capaz de revelar toda a verdade escondida há anos. Passar a limpo uma história de medo. A revelação apontou muito além do comportamento criminoso do padrasto Leandro. Envolveu também a mãe da menina, Cássia, a acusada de negligência. Pela própria mãe, a quem ela corria para falar, né, do jeito dela, que ele estava atentando ela. E a mãe simplesmente falava para ela, sai de perto ou vai para a casa da sua tia. Como se ela fosse a culpada, a criança? Mais ou menos isso. De que maneira ela conta, que falava isso para a mãe? Quando aconteceu o fato que a gente veio descobrir, né, que eu perguntei para ela. E aí eu perguntei se ela já chegou a contar para a mãe ou para alguém. E ela só falava assim, que falava para a mãe que ele estava tentando. Falava aí, chegava na casa da tia e ela falava para a tia assim, por que será que ele faz isso comigo? E a tia? Não perguntava para ela o que que estava acontecendo. Que ela não é uma mãe. Ela não é uma mãe porque ela não ajudou, ela não deu atenção para a criança. Porque a criança merecia. Sandro já tentava assumir a guarda da criança antes de saber do abuso sexual. Ele era alertado sobre o comportamento da ex-companheira em relação à garota. Segundo meus pais, os parentes que eu tenho na Bahia, quando me ligavam, falavam, né, até reclamando que era para mim pegar a minha filha. Porque a minha filha estava jogada na rua, né, e por muitas vezes meu pai e a minha irmã pegavam ela e levavam para casa. Porque minha filha já chegou a presenciar até esfacamento em Porto de Barra. Ou seja, ela era arrastada para o bar pela própria mãe que deveria protegê-la. Isso. E quando não ia para o bar, ficava em casa com o padrasto, o que era até pior. Pior. E minha irmã ficava revoltada com a própria mãe da minha filha, devido a essas coisas aí. E eu estava me sentindo, na verdade, impotente, né, incapacitado. Porque, diante de tantas reclamações, eu daqui, eu longe, não podia fazer nada. A garota tinha apenas três anos de idade quando os pais se separaram. A mãe, então, deixou aqui no interior de São Paulo e voltou com a criança para a Bahia. O pai sempre insistia para rever a filha, mas a Cássia não aceitava, não deixava que a garota viesse para cá. Já o pai trabalha principalmente aos finais de semana e feriados, é músico e, por isso, não conseguia viajar até a Bahia. Apenas agora, na quarentena, a mãe não teve mais desculpa e permitiu que a garota viesse para casa do pai e da madrasta. A menina estava sem aula na Bahia e, por isso, poderia passar uma temporada maior aqui. Mesmo assim, ela demorou duas semanas para se abrir e revelar tudo o que sofreu nos últimos anos. Para a madrasta, a assumir a responsabilidade em relação à saúde da menina virou um maior desafio. Uma filha mulher que eu tenho tanto desejei e Deus me deu, que é ela agora. Pelo amor que você tem pelo seu companheiro, pai, você vai assumir a criação e, a partir de agora, o papel de mãe, que a mãe biológica, pelo jeito, não teve. Sim, eu vou assumir esse papel. Eu já assumi. Depois de ouvir o relato chocante da menina durante o banho, a madrasta percebeu que precisava agir o mais rápido possível para, de alguma forma, compensar a falta de atitude da mãe durante tanto tempo. O pai e a madrasta moram bem ao lado do hospital da cidade. A Luana não pensou duas vezes, correu até lá com a enteada. A menina fez os primeiros exames e conversou com uma médica, repetindo a mesma história que já havia contado para a madrasta. O conselho tutelar foi acionado e, mais uma vez, a garota manteve a mesma versão. Já não havia dúvida da violência sexual. Mesmo assim, todos os exames foram feitos e, de novo, confirmaram o abuso. Agora, o desejo da família é a prisão do acusado. Depois de analisar a menina, os médicos, os peritos, responderam a pergunta se houve conjunção carnal ou outro ato libidinoso. A resposta foi sim. Quando eu descobri isso, o meu mundo desabou, eu já não tinha mais chão, eu não sabia o que fazer. A única coisa que eu fiz foi correr para cá, chorando, olhei para o meu marido e falei, eu não vou falar para você. Eu quero que você pergunte para ela. E ele perguntou e ela falou do mesmo jeito. Como que ela confirmou para o pai depois de se abrir para a médica? Ela tinha um pouco de medo, mas daí eu falei para ela, não precisa ter medo. Seu pai é seu companheiro? Você pode falar para o seu pai, a gente vai te ajudar. E ela começou a falar para o pai. Ele não conseguiu, ele ficou sem chão, ele falava assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Não há dúvidas? Não há dúvidas. Não é uma história de criança? Não, não é uma história de criança. E o exame veio para colocar um ponto final nessa dúvida? O exame veio para colocar um ponto final, foi confirmado. E isso para vocês caiu como uma bomba? Caiu como uma bomba. Faltou chão nos meus pés, faltou chão nos meus pés, eu chorava, eu gritava. Para mim isso é revoltante, é revoltante isso aí. Naquele momento você fez uma promessa para sua filha? Falei para ela, conversei para procurar saber direitinho o que estava acontecendo e perguntei para ela se ela queria que ele fosse preso. E ela? Ela respondeu que sim. Para ser sincero, eu não acho palavras para descrever esse cara. Eu não encontro palavras para descrever ele. Eu não encontro. Concluíram também que não foi recente. É que a menina já estava duas semanas longe do padrasto. Mas segundo ela, o abuso se estendia há dois anos, desde que Leandro e Cássia começaram o relacionamento. Ela tem esse trauma muito grande, ela tem medo, ela não consegue falar o nome dele. Ela se refere a ele? Como aquele outro, o outro lá. É o menosprezo que ela carrega por ter sofrido nas mãos dele. Sim. A preocupação dela agora é com outra criança. É que o suspeito e a mãe da garota têm uma filha de dois anos. A minha preocupação com essa criança é que ele possa fazer a mesma coisa. Que ele vai para a cadeia, ele vai pagar tudo o que ele fez durante um ano e meio. Ele vai para a cadeia e a mãe vai ter que pagar também. Ainda não há mandado de prisão contra o suspeito. Tudo que o pai conseguiu até agora foi a guarda provisória da garota. O padrasto não é considerado foragido, mesmo com o relato da menina e todos os exames confirmando a violência sexual. A gente vai tentar entrar em contato com ele? O telefone é da Bahia. O número chamado não existe. Por favor, verifique o número discado e dente novamente. Olha, era esse telefone que o padrasto e a mãe da criança usavam, só que depois que tudo isso veio à tona, eles simplesmente sumiram. E o telefone não responde. Justiça, quero que ele seja preso, quero que ele seja preso e pague. Não tenho palavras, só quero justiça. Ele tem que pagar por tudo o que ele fez com ela.